Fala meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio, o Power Club está na tela, você sabe que quando a gente chega o entretenimento seu é garantido. E hoje trouxemos mais um sedã muito bacana, muito querido e aclamado pelos brasileiros desde quando ele ganhou espaço aqui no nosso mercado, Honda Civic 2017, essa aqui é a versão mais top, a Touring com motor 1.5 turbo, gasolina, 172 cavalos, tetinho solar, vamos mostrar esse carro para vocês no detalhe e ainda vai ter um test drive muito bacana, vamos acelerar essa máquina com força para sentir o que esses 172 cavalos são capazes de fazer na pista, beleza? Então já vai macetando o like, clica aí, se inscreva no canal, ativa o sininho, toda vez que a gente coloca um vídeo novo aqui vocês vão ser notificados. Esse Honda Civic também a propósito está à venda, tá? Se você tiver interesse em comprá-lo, entra em contato nos comentários aí, a gente organiza. Chega de enrolação, vai se inscrevendo aí no canal para que você ajude a gente a crescer cada vez mais e mais. Vamos embora para o vídeo? Roda a vinheta, tamo junto! Como nosso protagonista de hoje, temos o Civic Touring 2017 na cor preta, que a propósito se mostra como um excelente custo-benefício quando falamos de um sedã turbo mais novo de ano. Na parte frontal, temos uma frente bem imponente com faróis em LED e sensores de estacionamento para auxílio das manobras. Grados frontais cromadas que se estendem através de frisos, também cromados na parte superior do farol. Ah, e essa é a única versão na geração 10 que possui teto solar. As rodas são de 17 polegadas com as bordas diamantadas e em black piano. Os retrovisores são elétricos tanto para o ajuste quanto para o rebatimento, com repetidores de setas laterais e uma ressalva para a câmera no retrovisor que fica posicionada ao lado do passageiro, que atua como alerta de ponto cego. As suas maçanetas cromadas possuem sensores para o destravamento e o acesso interno. A sua chave é presencial com função de partida remota, que é algo muito bacana, inclusive pelo fato de além de aquecer o motor para a saída, ainda deixa o carro climatizado até que você entre nele para dirigir. Já na parte interna, temos bancos em couro, que a propósito são bem confortáveis e contam com boas abas laterais, que proporcionam uma experiência melhor no quesito dirigibilidade. Temos um volante multifuncional com pedal shifts para troca de marchas, um display de entretenimento, o câmbio é o CVT de 7 marchas, freio de mão elétrico, partida e start-stop, ar-condicionado digital de duas zonas. Diferentemente do Civic G10, agora temos nessa nova geração um painel com apenas um andar. E nessa versão Touring, temos ele na forma digital também e muito funcional. Em muitos locais, nos deparamos com um acabamento muito bom em soft touch e uma espécie de aço escovado. Uma curiosidade em particular que eu aprecio é o forro de teto e os acessórios do teto, que vem tonalizado na cor escura. Ajuda bastante a camuflar a poeira, que com o passar do tempo se assenta no dia a dia. Na parte de trás, temos um bom espaço, encosto de cabeça para todos os ocupantes, um descanso de braço central, mas não temos saída de ar-condicionado nem tomadas 12 volts. No coração dessa máquina, temos um motor 1.5 Tour, para gasolina de 4 cilindros e 173 cavalos, que faz um 0 a 100 de 8.8 segundos e tem sua velocidade limitada pela concessionária em 208 km por hora. Temos um porta-mala bem espaçoso de 519 litros e com acionamento elétrico interno e na chave presencial. Vamos aos diâmetros desse carro. Temos 1,43 de altura, 1,79 de largura, 4,63 de comprimento, pesando 1.326 kg. Agora chega de enrolação e vamos embora para o drive. Vamos de rolezão no Honda? E aí, Marcelão, firmou? E o carrão, tá curtindo a nave? Já teve desse, já? Eu? É, ou é o primeiro Touring que você tá tendo? É o primeiro Touring, é o primeiro. Não é possível, o marmanjão desse, ser o primeiro Honda da vida. Não, não, não. E pra fora! Anda bem, né, velho? Pô, cara. Pegada legal, pensava que era mais nerd, né? Mais fofo? Uhum. Mais xoxo? E capenga? Ah, sim. Como é que faz o meu namorado aí dentro? Não sei não, tô atentado. Galera, tô fazendo um experimento com a câmera aqui, ó. E o Marcelo, ele tá meio preocupado, hein? Tô na, tô na, tô na, tô na, tô na, tô olhando pro outro lado. Cadê um difusorzinho, né? Hã? Um difusorzinho. Você fala de escape? É. Ah, mas com o CVT fica feio, velho. Fica nada. O CVT fica feio, fica nada. Fica nada. Os caras colocam nos áudios, fica bom? Só não dá o estralo, né? Aí já faz ninguém. Pô, e é macio, né, cara? Demais. Confortável, né? É, assim, eu... Ele é mais macio que o Jetta. Eu ia falar isso agora. Eu tive essa sensação dele ser mais macio e mais... Mais confortável. Mais confortável do que o Jetta, né? O Jetta é mais borrado, mais esportivo, né? É. Mais pista. A proposta dele é essa, né? É. Afinal de contas. Afinal de las cuentas. Não dó? Não, speedinha, né? Esperar. Berrinha ali. Pegar o tórax dele. Tórax. É. Oi, consumo. O que você tá achando? Ah, média com normal. Será que na cidade faz uns 10? Ah, acho que não, hein? Faz não, né? Faz não. Uns 8? Possível. Possível, cara. Possivelmente. Possivelmente. Mas é igual o povo falar que... Ai, meu Corolla faz 10. Um lar ligado. Mentira. Marca miluda do planeta. Tira. Ah, o meu pé tá em defeito, então. Porque os meus nunca fizeram. É estourando 7. Pés em defeito. No gasolina. Corolão? É. Ah. É. Tá de sacanagem. Tô, não. Não ser que você ande sem triscar no acelerador, né? Só no D e sem pisar. Empurrando o carro. É. Do lado de fora. Não, mas precisa andar no tocada igual nós estamos andando aqui. Normal. Pessoal, vai curtindo o vídeo aí. O carro tá à venda. Quilometragem baixa. Único dono. Já maceta o like. É de graça. E fortalece a... E fortalece a tropa. É isso aí. Suavinho demais, né? Nossa, nem vê. É uma demora da peste pra dar dos renders se eu não vou. Não, mas pega rápido, velho. Eu acho que não. Pega rápido. Assim, os joelhos apartes, mas pega rápido. Acelera. Agora sim. Agora ele veio, man. Olha o golzão. Não pegou, não. A luz nele. Golzeira. Aí, tá vendo? Tem um ronquinho legal. Se tivesse o escape, eu acho que ficava bom. Será? Eu creio que sim. Só não tem a trocação, né? Estralada, mas... Pra, 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 pra. Mas empurra bem no banco, né, velho? Empurra. Não ia fazer o recoco, mas... Contínuo, né? No ronco. Aham. De gritar. E ele não tava no modo S, né, velho? Também, né? Esquece. Não vai mudar muita coisa. Não vai mudar muita coisa. Uma câmera do retrovisor. É, auxiliando os navalha. Top, nice. Isso aqui é pra você, seu esbarrador de lateral. Vai manobrar no shopping? Na garagem do condomínio? Deus me livre. A Honda pensou em você, tá vendo? Não se sente excluído da sociedade. Um carrinho, um e-tronzão, velho. Pô, mas é chique, né, velho? Olha o flagra aí, ó. E-tronzão chique pra danar, dar massa. E a setinha sequencial. É, o tartaruga na frente. Deve ser bom viajar nesse carrinho, hein? Pois é, né, rapaz? E assim, aquele tipo de carro, você dirige e ele não te cansa, né? Não. Caramba, que pegada, hein? Ele absorve menos o asfalto que eu vou... Bancão gostoso, né, velho? Tipo, ele... É, bem... Bem confortável, bem pegada. Bem encaixado. É, é legal, né, velho? É, irmão. Fazer um projetinho aqui, pensa, um stage 3. Você tá nervoso, né? Pode ser umzinho, um doizinho. Não, não, você vê no modo esporte, olha o tanto que ele ficaria risco, ó. É, a resposta é outra, né? Se tivesse um escapezinho. É, só dá um... CVTzão. CVTzão. Oi, boa. Combinou. CV o quê? CVTzão. Já o quê? Que é lindo. É. Tenho 12 anos e já trans, já o quê? Que é lindo. Que é lindo. Ixi, a ambulância. A ambulância é passar, galera. Não consigo, mas eu ainda acerto. Acende o meu meio aqui, ó. Auxiliar de ponto cego. Você dá o toquinho, ela já... Opa! Opa! Carretão, fi, ó. Tá empolgado. Tá doido, deixa esse louco passar. Rebitado. Tá doido pra empurrar um aí. Tá. Trapar a vida do cara da ambulância. Acabou de fazer o resgate. Pô, acho esse carro bonitinho, velho. E agora ele vai sair com o câmbio, né? CVT? É, vai acabar os pobremas. Vai acabar os pobremas. Vai acabar os seus pobremas, né? Vai, vai. Vai vendo. Vai acabar os seus pobremas. Qual? Vai ter um ditadozinho que fala assim, que vai ser os pobremas. Não tô lembrado, não. Esse caminhãozão tá dando trabalho aí, viu? Rebitadão. Vai pra lá e vem pra cá. Passa logo, então deixa ele embora. Véi, quanto que você vai começar a comprar os Maserati? Pra colocar lá na sua loja. Tô, Jesus, abençoa esse ônibus. As Porschezinha 911. Tô, meu sonho. Porra, tô por isso, velho. A gente trabalha pra isso, né? Espero, vamos ver. Tô, tô por isso. Um mês certo, a gente vai chegar lá. Sky N-Zone Hybrid. Hum. Hã? Confira o 911 ainda, hein? Não, mas tem que ter de tudo. Um Caymanzinho, GTS, que máquina linda. Pensa. É a gira? P.R.E.? Tigerzona. É. Continua a rachinha com isso? As bichinhas. Não, aproveita, pega lá. Pega lá atrás. Queimando petróleo aí. Cara, isso aí esquenta a perna, hein? Esquenta, velho. Nossa. E essas fardas desse pessoal aí, velho, eu acho que não tem proteção térmica, você pira? Não tem nada. Os caras devem derreter aí dentro. A canelinha deles devem afinar aí. Afina. Pai, meu celular tá pulando aqui, velho. Instagram. Instagram. Bora, seus retardatários. Sai da frente. Aí vai. No Goiás, meu amigo, você morre de raiva, mas eles não saem. Aí, ainda vê um cambaleante também aí. Sai da lá, Walking Dead. Bora, perua. Não vai não, nós vamos entrar ali. A de linha é melhor eu largar. A lá da direita. Cuidado, pai. Eu tô com medo. Tá doido. O que é isso aí, velho? O que é isso aí, velho? O que é isso aí que tá parado aí? Sei lá. Olha o Doutor, que é o que é a gente no meio da rua. Vai, mo. Que porra que esse caminhão tá fechando nós por quê, me fala. Sei não. Podia saber, né? Isso aí não. É uma fila. Tiozão dando um piquezinho aí. É. No lugar errado e na hora errada. Isso tudo é porra da barreira eletrônica, né? Os caras são... Certeza, não. Às vezes o PRF tá ali também, né? Não, não tá nada. É porque eles fizeram um... Um funelamento aí que tá mexendo na pista ali. Ah, é. Reforminha, né? Uhum. Resolveram agir. Nossa, curti demais esse negocinho. A setinha? A camerazinha, né? É. Você dá a seta, né? Olha, olha, velho. Ah! Olha! Filha da... Se você ainda não curtiu esse vídeo, faz isso agora. Ajuda a gente a crescer, a trabalhar de maneira mais eficaz, trazer conteúdos de mais e mais qualidades aqui pra poder te entreter aqui na telinha. Se inscreva no canal, curta esse vídeo, ativa o sininho, é importante, ativa o sininho. Muito obrigado pela sua audiência. Esse foi o episódio de hoje. Um forte abraço e até a próxima. E até a próxima.